Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos agora criar o nosso primeiro agente. Aqui nós estamos com o console aberto. Na última aula a gente aprendeu a alugar, ativar a nossa conta. Aqui com a nossa plataforma aberta, nós vamos ir aqui em Create Agente. Criar Agente. Vamos clicar nesse maisinho. Aqui ele criou, está no processo de criação ainda, do primeiro agente. Primeiramente, nós vamos dar o nome para o nosso agente. Vou inserir aqui o nome para o nosso agente, teste, teste aula. Agora nós vamos aqui em, para a gente configurar a nossa linguagem, que é Brasil. Aqui, ó, Configuiz Brazilian. Default Time Zone. Aqui nós vamos, aqui nossa configuração em fuso horário vai ser essa aqui, GMT-3. Correto? América, Buenos Aires. Clicar. Aqui nós estamos praticamente com o nosso agente criado. Vamos clicar aqui em Create. Com o nosso agente criado, nós vemos aqui na lateral esquerda, tudo aquilo que nós havíamos visto no começo, quando eu ensinei aqui sobre intents, sobre entidades. Aqui as duas intenções que ele já vem como default, como padrão do programa, na primeira agente que a gente cria. Se você clicar aqui nessa abinha aqui, você já vai ver uma opção aqui de criar novos agentes. Com a versão gratuita, nós temos opção de criar, não temos opção infinita de criar agentes. Temos opções, temos limites de criação de agentes. Então, aqui nessa engrenagenzinha, nós podemos ver algumas configurações, que é aqui onde nós já havíamos feito aqui algumas configurações. Nós temos a versão 2 aqui já, marcado. Aqui embaixo, você pode deletar o agente, se você não quiser mais utilizá-lo, ou for criar outro. Aqui nós temos alguns tokens, que serão utilizados para fazer o nosso chaveamento, lá junto ao WhatsApp e o autoresponder. E nas outras abas aqui, nós já fizemos as alterações. E por enquanto, nós vamos ficar só até nessa configuraçãozinha aqui. Nas próximas aulas, nós já vamos começar a criar o nosso agente. Eu já vou deixar criado aqui o nosso agente. Vai ser, eu tinha colocado teste aula, mas nós vamos colocar aqui já clínica. Vamos clicar, vamos criar um agente para clínica. Eu vou dar aqui. Eu vou clicar em save. E o nosso agente está criado com as configurações básicas. Na próxima aula, nós vamos criar o nosso primeiro agente propriamente dito. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.